Quase que a bola chegou no meio no jogo. Araújo consegue abrir para o Ronaldinho, está livre. Ronaldinho por cobertura! GOOOOOOOL! É do Atlético! Ronaldinho! Ronaldinho fazendo o segundo dele! A massa reverencia Ronaldinho Gaúcho! Araújo achou o Ronaldinho livre, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Olha que toquinho!